O que é isso? E aí O que você vai apagar? Vê o que foi a gente. O que você vai apagar? Lá em cima. O que você vai apagar? Lá em cima. Lá em cima. A sua mão vai apagar. Isso! Vai pra isso. Não vai dar uma filma na frente. Vai lá! Vai lá! Vamos pegar a fila lá. Lá em cima. Vamos lá. Há! Há! Vamos lá, em cima. É esse é mesmo, que ele. Vamos em cima. É isso aí! Vamos lá! Eu estou passando. É você irão para o canto. Boa! Aplausos Obrigado. 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 Bora, 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 bora. Não sei o que ia dar, não é? Boa! Isso! Sinta a perna de novo, vamos! Já foi metade do rodo, chegou! Isso! Estou aqui! Estou calma agora para montar a caizinha aí. Estou na ponta do meu campeão. Vem com os diretórios e levam lá. Vem com os diretórios e levam lá. Estou voltando. Estou voltando! Estou voltando. Ei! Entra aí, 2x. Segura! Aplausos 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 Aplausos